Olá, Enzas e Valentinas, Miguéis e Elenas, Edu e Fila! Oi, gente! Gente, reunimos aqui, porque tem um assunto muito importante pra gente tratar. Ah, assim, era urgente, amigo. Era urgente, muita gente pediu. E eu precisava de ajuda, porque sozinho tava difícil, né. Amigo, precisa de um remédio, inclusive, antes. Tô olhando a graça sem ter nada, gente. Essa pessoa não é normal. Vamos começar, né. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiruz. Eu sou uma liê de tretas gringas de Totopal. Que é isso, arroba Breno Moreiru, em todas as redes sociais. E eu já falei anteriormente aqui no canal, apesar de estar num ambiente diferente... Que eu precisava analisar os looks da Bianca. Eu tenho um quadro no canal que chama Roupas Feias Até Fulana Usar. Sim, sim. Só que agora é roupas feias que continuam feias depois da Fulana Usar. Ai, gente, é tudo o contrário, né. Que é a Bianca Sensori, esposa de Kanye West. E aí? Polêmica, gente. É, porque assim, o Kanye West abriu a boca, a gente sabe que vai sair um esgoto. Caçamba! Caçamba! E o guarda-roupa também, né. Porque isso é ele que monta os looks dela. A Bianca Sensori, isso era… Nossa, eu sempre tenho dificuldade de falar. Era ela antes de casar com ele, ela já era assim estranha. Então, já tinha essa coisa dela, não foi ele. Acho que foi uma coisa mais assim… Já era ruim, ele piorou. Piorou. Gente, mas nessa foto de lado, ela tá a cara da Kim Kardashian. Eu estou chocada. Então, ela apareceu! Eu estou chocado! Ela aparece muito. Nossa, parece muito a Kim Kardashian, né. É, mas assim, eu gostei que ela… Eu gostei desse look, acredita. Gostou? Gostei, amei. Ai, eu já tô zilando, gente. Mola! Você é a Vanessa? É porque assim, antes… Isso aqui me abriu um pouco, já mudei um pouco o que eu penso nela. Porque assim, você vê os looks dela, né… Normalmente viralizam por serem estranhos. Mas aqui ela já era essa menina solta, sabe? Nossa, bem solta, né. Amarrada, aliás. Mas isso não faz dela uma pessoa elegante. Não, mas mostra que ela tinha uma personalidade, entendeu? Normalmente, a parede que tá mofadinha ali, que tá descascando… Nossa! Você esconde. Ela não, ela… Eu vou mostrar, eu vou mostrar. É que é um mofo gringo, um mofo que tem uma chiqueza. Mas gente, ela é uma subcelebridade. Eu achei assim, o puro suco da subcelebridade. E sabe o que é pior? Ela é arquiteta. Ihhh… Então devia colocar uma arquiteta dos looks. Essa parede aí, tá… E tá tudo errado aqui, o arquiteto dela. E ela foi contratada pra trabalhar com Kanye West na Easy. Que é a empresa dele, de roupa, de sapato, etc. Eu acho que… Eu fico imaginando a entrevista de emprego, sabe? Ela chegando com esse look. Você precisa me contratar por isso. Eu tenho peito pra esse trabalho. Eu usei no Corrida, no look distópico, um look parecido com isso aqui dela. A gente tem um look distópico no Corrida. Só que aqui parece que é uma subcelebridade na distopia. O avião dela caiu, ela usou o cinto… O cinto do avião. Pra tampar os mamilos. Exato. Gente, assim, ela tem muito peito. E aí, ela amarra os peitos pra ficar amassado, pra ficar ainda maior. É isso que deixa ela bugado. Porque quanto mais você espreme, mais… Tem essa estética do apertado também, ficar assim, sabe? Bem apertadão. Mas pior que o distópico é essa blusinha aqui do lado, gente, que faz um X na teta. Ah, eu achei… É que não tem a necessidade de um sutiã, gente, entendeu? Porque aí você já segura. Já tá um ventinho no peito. Sabe aquele negócio de carregar menino aqui, os canguros? É, que carregaram cada lado aqui, ó. A Bianca começou a trabalhar com o Kanye lá em 2020. Aí ela é australiana, nasceu em 1995. Já tem um tempo então, que ela tá trabalhando com eles. E aí, em 2023, eles casaram. Depois de ter uma extensa lista de namoradas. Depois de ter terminado com a Kim, né. E com a Julia Fox, né. A Julia Fox. A Julia Fox, eu não gostava dela no início, eu tava falando com o filho. Agora, acho que ela é um ícone fashion. Mas porque o Kanye largou ela? Exatamente! Ela se libertou a tomar as cafonas do Kanye, tá? Ele tem essa fama de que ele que montava as Kardashians, né. Ele realmente fazia o visual delas. Ah, eu já vou botar a teoria que eu tô pra trazer aqui pra esse vídeo. Que é o seguinte, a Bianca parece muito com a Kim. Depois que o Kanye terminou com a Kim, ele ficava o tempo inteiro assim… Kika, volta pra mim, eu te amo. Obcecado. É, tem isso, né, você pegar alguém que parece sua ex, né. Ele provavelmente deve ser obcecado por essa estética dela. E aí, teve um Met Gala que a Kika foi com esse vestido. Ah, eu acho que esse vestido belíssimo. Belíssimo, né. Belíssimo, uma das melhores roupas que ela já usou na vida dela. Só que um dia antes, o Kanye falou assim… Kim, esse vestido eu não aprovo. Porque eu tava na época pastor. Ah! E aí, ela respondeu… Mas Kanye, então você tá maluca. Porque você me montou essa mulher sexy, poderosa… Gostosa. Gostosa. E agora que eu me apropriei disso, você não quer mais? Como assim? Ah, então ele não quis. Aqui foi o começo da rusga, então. É, porque ele virou pastor, fazia o culto dominical… Evangelho, evangelho. Um ano depois, eles terminaram. Tudo começou pelo vestido apertado, molhado. Só que agora, por que ele veste a Bianca do jeito que ele não gostava na Kim? É verdade! Pra que ela não se torne o que a Kim se tornou. Não, justamente o contrário. Se tornar o que a Kim se tornou. Não! É ele humilhando indiretamente a Kim. Pegando uma mulher que parece com ela e falando assim… Você quer se vestir desse jeito? Pois eu vou fazer pior, eu quero te humilhar. Você acha que é isso, amigo? Eu acho que é essa. Projetando na moça a vingança que ele quer fazer para a Clarice. É tóxico! Isso! A história da Bianca é que o pai é traficante, o tio é assassino e o irmão fora da lei. A família dela é da máfia italiana, que se mudou pra Austrália. Tudo errado. Leve, né. Aqui ela fez a drag do seu boneco. A touca! Eu vou pra galera! Então, aí você pensa… Olha o look que ele tá. Um terno até bonito. Todo coberto. Mas… Descalço. Descalço. Reparei ali, reparei. Gente, mas parece que ela tá com uma meia calça na cabeça. Nem parece uma touca, um lenço. Uma meia calça rasgada na cabeça. Apocalíptica! E um saltão branco. Nada a ver! Parece que é uma roupa de baixo essa dela, né. Parece que ela ainda vai pôr coisa em cima. Parece que a drag no processo de se montar, ela fica esse momento. Só o padding, né. Isso! Só que ela não terminou, entendeu? Gente, eu tô amando a Queen. E é azul calcinha, né. Eu tô amando a Queen. É uma cor… Ai, eu tô achando incrível. Eu acho que é pra poucas também, segurar um look desse. Pra mulheres frutas… Mas ela segura. Então, aqui, achei ela time, tá andando até pra baixo, assim… Tô achando que falta uma atitude, assim… Ai, eu acho degradante. E tem um moço de quatro ali atrás também, né. Meu Deus! E assim, né, eles receberam uma multa lá em Veneza porque eles estavam no barco, vocês lembram disso? Não, só não fiquei sabendo. E aí, ela tava fazendo um… Tá! Mentira! Atentado ao pudor. Atentado ao pudor, exatamente. E aí, eles foram banidos de andar no barquinho, se não, de entrar em Veneza. Só pra soltar aqui. Só pra soltar aqui. Leve, leve, leve. É um fijo de fofoca com o que eu acho. É que é um casal muito apaixonado, sabe? É, ela não aguentou e mamou mesmo. Ó, esse daqui já não tá tranquilo. Ah, esse eu gosto, amigo. Esse eu gosto. Mas eu gosto, né. Ela tá com seu chapéuzinho, inclusive. Você tá criticando aí. Eu achei bem anos 80, a meia calça escura com a bota alta. Bem xuxa, assim. Tem uma fase das paquitas que causava os looks pretos. As paquitas tem várias eras, o look branco, o look vermelho. Ela tava com a Paquita nos oito. Eu gostei desse, achei meio espiã. Eu tô doce pra dar uma equilibrada. Mas eu acho que ela tá sempre com cara de assustada, olha. É, esse aqui, eu já achei ela bagunçadinha. É o cabelo. É, o cabelo bagunçadinho. É uma coisa meio Hailey Berry, né, em X-Men. Eu diria, eu diria. Nossa, tem uma réplica. Mas eu gosto dessas botas. Não pode juntar, não precisava, né. Mas aqui, eu entendo também que ela tava caminhando, gente. Porque caminhadinha é o celular na cintura. Você encontra o celular na cintura? Amigo, o bafo que fica ali, a umidade que junta na capinha, sabe? Condensa o suor. Sim, gostoso. Tempera, né. E eu acho que ele tem uma subaqueira. Eu acho que ele parou de tomar banho. O quê? Você acha que ele entrou nessa pira? Ele só anda descalço na rua. Essa blusa aqui é saco de lixo. A gente sabe que esse tecido não respira. São tecidos complicados. Complicados. É que é um tecido que parece que não é feito pra roupa. É, exatamente. E eles querem usar como roupa. Qualquer mensagem que esse homem quer passar, pelo amor de Deus… Mas aqui, a gente não pode ser injusto, gente. Eles estavam… Não é um evento. Não tinha essa pretensão de estar bem vestida, sabe? Pior que eu… Até porque ela não conseguiu mesmo. Será que não? Eu acho que não é um evento, sabe? Mas ela tá indo pra academia. É, então acho que a gente também tem que… Assim, o contexto do negócio, entendeu, Breno? Estamos passando pano demais, você acha? Ai, gente, isso pra mim é imperdoável. É isso que o Dardo falou, não sei pra onde ela está indo. É, então. A gente tem que saber o contexto. Se ela está indo pra academia… Beleza, então. Você vai pegar uma comida que chegou lá embaixo, ok. Nem pra academia a gente vai… Esse aqui, a saia já parece que tá caindo, né. De novo, de seu boneco. É, a touca de meia calça. Ela tem essa estética da touca de meia calça, né. E o Kanye sem sapato de novo, gente. Por que ele tá com essa pira, gente? Esse cara não tá normal. Então, não tá. A teoria é que ele tem o… A marca de sapato, não tem? Aham. Só que ele tá querendo sair desse contrato. Aham! E aí, ele não quer fazer propaganda do tênis. Nossa, mas você não pode pôr outro tênis de outra marca? Não. Um chinelinho, né? Uma Havaiana. Gente… Mas a cabeça do Kanye funciona assim. Que fosse amarrar uma sacola no pé, sabe? Pra sair dos caos na rua. E ele quase feliz. Tem aqui, gente. Mas aí você ia tomar um sorvetinho, assim, nesse lookinho? Uma saia… Eu achei que o busto dela parece aquelas roupas que você pinta o peito, sabe? Você desenha a teta da camiseta. É porque é uma transparência mesmo, né? É, transparência… E assim, ela é bonita. Ela não precisava se enfeiar. E ela também tá descalça, né? Aham. Sabe que ela não tá sendo uma má influência pra ele também, não, gente? Sabe que ela também não tá implementando isso nele? A gente pensa que é o contrário, mas às vezes ela também é ardilosa. E ela vai destruir a vida dele. A Kika contratou ela. Pra ser a pessoa que destruiu a vida dele. Ah, já pensou? Seria incrível. Ela é uma sósia da Kika. É complicado entender, assim… É, então. Não tem muito sentido, né? O conceito, né? E pior, ela falou que o Kanye não força ela a usar essas roupas. Ai, amiga. Era melhor você ter falado que força, né? Mas, gente, se ela usou aquele primeiro de todos lá… Ela usaria esse aí de boa, por favor. Esse aqui tá… Na verdade, acho que ela diminuiu o fator dela fashionista. Porque o primeiro tinha amarrações, um salto de acrílico, é. Eu acho o primeiro pior de todos até agora, tá. Ela tá mais padrão aqui com esse. Parece um sutil de amamentar. Parece. Não parece? Parece. E eu acho que ela tem aquela coisa meio cor… Tipo, cor opaca. Esse conceito das cores mais… Que as Kim Kardashian… Nudes. Elas tinham isso. Antes elas estão assim, agora? A Kim tem uma marca, não tem? Eu falo que é a Demilus, né? A Demilus… A Demilus. Então, ela tem essa vibe mesmo, assim, realmente. Eu acho que é sempre um ataque pra Kim, gente. Nada tilista na cabeça. Olha! Gente, esse é o mesmo do outro, né? Não, é diferente. Parece aqui que ela fez uma cirurgia… Sabe aquela cirurgia que você implanta cabelo? Pra você… Às vezes foi isso também, gostava. Mas ela é careca, calva, aí ela fez um implante de cabelo. Mas antes ela tinha cabelão. Aí o Kanye… Eu acho que ele deve ter cortado o cabelo dela. Que tá com a vibe de surecado, sabe? Quando você corta em casa. Gente, é uma meia calça na cabeça, não é possível. É uma meia calça. É um retalho, é um retalho. E aí ela tá usando uma meia calça, um body de meia calça e um saltão. Eu lembro de uma fase que a Kim usava umas roupas assim também. Só que ela botava um casaco, eu acho, por cima. Parece que eles estão na Praça da Sé, gente. Parece que tá faltando… É, não parece que eles estão na Praça da Sé. Parece que tá faltando um item aí no look, eu acho. Nossa! Você resumiu. Se ela tivesse com uma alfaiataria por cima… Ia ser baixo. Então, o casaco dele ali… Uma alfaiataria, às vezes um corset aqui, assim, apertando o terno, sabe? Falta informação de moda na Queen. Pra alguém que criticava a Kim Kardashian, pra aquele lá que nem é tão polêmico assim… Não, a Kim Kardashian tá sendo uma santa perto dessa, gente, uma santa. Olha esse aqui. Esse peço do kit de bexiga que nós analisamos lá no nosso vídeo. Ah, você falou sucubus e íncubus? Incubus-sucubus. É, eles vão lá assistir o nosso canal. Cosplay. Ela tá meio Ana Maria também, né, gente. É, é. Com um cortezinho Ana Maria. Olha que pezão que ela tá aí, né. Um pezão, assim. E ele tá de sapato meia. Aí esse ele tá vendendo. Aí esse ele usa. Entendi. Olha como ele é cachorro. E ele tá com uma máscara meio Mortal Kombat também, né. Parece que eles estão numa sauna. Parece! E é que ela tá feliz. É, nem se ela tá animada. É. Nessa eu achei ela mais… Ela tá feliz de estar com essa roupa feia, gente. Parece que ela tá com uma meia gigante, sabe? Eu acho que ele vestia ela meio boneca inflável. Tudo é justo e transparente. E tem um negócio na cabeça, que enfeia a coitinha… Ela troca muito de cor de cabelo também, né. Troca. É platinada, é preto… Aqui, ela também tá descalça, gente. Ela tá cansada de estudar, amigo. Ela foi da academia, cursinho, academia… Um biquininho ali. Biquini. A sacola aqui, no pescoço. É que parece… É assim, essas roupas, elas se justificariam pra mim se ela estivesse no jardim da casa dela, entendeu? Parece que não condiz com o que ela… Onde ela está. Onde ela tá, sabe? É uma coisa meio Rio de Janeiro, todo mundo anda de biquini. É, uma coisa meio sem descalça. Ela tá em copa. E tipo, ela é muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Eu acho que aquela… Eu não tô conseguindo imprimir a cara dela. Pra mim, ela é uma cara comum, assim. Porque cada hora ela tá de um jeito, eu ainda não consegui pescar a fisionomia dela. Aqui, ela já pegou uma camiseta e enrolou na cara. Gente, parece que ela tá indo assaltar. E por que o Kanye tá com esse tanto de ombreira? Então, ele tá com uma ombreirinha, né? O futebol americano, né. Pra dar uma… Ah, é que uma ombreira é boa pra dar uma… Eu que sou pequenininha, eu gosto de uma ombreira pra… Pra dar uma encorpada. E a bota dela é uma meia, né. Uma meia até o joelho, uma meia bota. Que tem esse sapato que imita uma meia. Sim. Mas a camisa é mais caricato, né, gente. E tá escrito polícia na dele. Nossa, eu tô achando eles meio jolargados. Ah, daqui a pouco eu achei ela meio corte de cana. Sabe? Parece que ela tá indo cortar cana. É, garimpeiro. Gente, é uma coisa meio renascer da Globo. É, nossa! E aí, cacau. Sai de um carro caríssimo, né, assim, uma regatinha. E ele andando descalço, praticamente. Ai, eu acho muito triste. Mas você vê que eles seguem meio que um… As roupas todas têm a mesma vibe, transparência, coladas. Eles seguem uma estética. Então eles têm uma estética. Não é tipo qualquer coisa assim, ai, né. Aparenta ser qualquer coisa. Mas na verdade, tem uma intenção por trás. Qual é ela? Mas aí eu fico pensando assim, o que ele quer dizer com isso? Olha isso aqui! Olha! Olha! É calcinha em cima de calcinha. Ela nem prendeu o body! É! Gente, sempre parece que ela tá se montando ainda. Nossa, eu tô passada, gente. Realmente ela… Mas eu tô ficando preocupada, porque eu tô achando uma coisa muito estranha. Será que ele não apressa ela demais, sabe? Ela tá no meio do caminho, do processo sempre. Gente, tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui. Isso não é normal. Essa ali tem um autógrafo. É, na Tecane. É propriedade de Kanye West. E o rabico? Não aguento. Um rabiquinho só. Quando o cabelo ainda tá crescendo, você quer porque vai ter um toque. Serra o hino e pica-pau. Aí um salto. Um salto. Tipo, se você quer estar confortável, é um salto. E parece uma meia de fazer dança, sei lá, de dançar, fazer aula de dança. Aí você falou uma coisa, ela tá sempre desconfortável. É sempre uma transparência no meio da rua, um atentado ao pudor, um salto… Gente, mas eu acho que ele não obrigaria ela a fazer essas coisas. Deve ser um combinado. Eu acho que é um combinado também. Ele não obrigaria ela a fazer isso. Você acha que dá que é fetiche? Lembra do primeiro look, amigo. Amigo, pode ser. Lembra do primeiro look, entendeu? Mas ali tinha uma informação de moda. Então, aqueles… Eu acho que também havia uma proposta a mais ali. Será que porque ele terminou com a Kim, ele tá começando a vida do zero. Ele quer começar pela base, assim. Ai, quero ir do zero ao dois. Acho que nenhum dos dois tá bem. É que tem homem também que ele acha que, tipo, ele tem que montar a mulher. Já tivemos casos, assim, de amizades, entendeu? Que o cara acha que ela tem que fazer o que ele quer. Sim, do visualmente… E tem homem que é assim, entendeu? O cabelo… E dá pra ver pelos outros relacionamentos dele que… Tendo esse histórico com a Kim. Ele tem essa coisa meio de ser o boss, né. Eu sou empresário, eu sei o que é melhor pra sua imagem. E de pegar a mulher e fazer dela a musa. Então… O que teria acontecido também é que a Kim ficou mais relevante que ele, em termos de moda. E aí, ela ficou tão… A Kim por Kim, e não a Kim pelo Kanye. Que ela deixou de ser a musa dele, aí ele perdeu o interesse. Então, tem isso também. Às vezes é uma coisa… Parecido com fetiche mesmo, como você disse, assim, sabe? Ele tem essa pira. Ela parece que tá sempre desconfortável. Mas ela não parece não estar gostando de estar assim, entendeu? É, eu também não sei até que ponto também. Não vejo, assim, uma coisa abusiva. E eles estão sempre andando de arrependimento. É, sim, sim. Nunca tem eles posando, né, numa… Mas eu acho que a vibe deles serem assim, exatamente desse jeito. Apocalípticos, né. Aham, aham. Eu sei que ela tá mais… Comportada, né. Parece que ela tá saindo de uma aula. Aham, sim. De dança. Uma bolsona. Aí você pensa, o que ela carrega numa bolsa imensa dessa? Então, não é um look normal, mas dentro dos que a gente viu… É o menos feio. Tá, tá mais… É que parece que ela tá meio sem vaidade também, né. Nunca tem maquiagem. Ela tinha aquela… A primeira roupa, gente, eu achei que vinha muito naquele estilo. Ai, que chique. Nossa… Com as teta na cara. Aham. E é só um fiozinho aqui, ó, amarrando. Gente, é muito calça de você fazer faxina em casa. Aham. A blusa também, né. Muito faxina. Só uma roupa… Mas também. Ah, que eles estão se divertindo, entendeu? Parece um pagodinho, né. Um churrasquinho dos amigos… Eles devem amar que o povo critica o look dele, entendeu? Ele é muito egocêntrico, né. Ele ama. Mas… Ah, isso sim. Isso é moda. Era essa a pessoa que eu queria ver, gente. Um pote de sorvete de flocos. Uma coisa meio dálvata, né. O tamanho do chapéu. O que ela não colocou nos outros, nesse ela foi em tudo também, né. Gente, parece uma peluça de beira de estrada. Aquelas bem furecas, sabe? Que vende na beira da estrada. Com aqueles olhos de plástico. A que fugiu muito do que eu esperava dela. Ai, mas esse é o que eu mais gostei. Olha, queen, 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 eu amei. Até o look dele tá bom. É, o dele eu gostei da calça. A calça tá interessante. Tá de sapato, ó, botou um sapatinho. Ai, eu amei esse. Nossa, que calor. Tá parecendo criança que saiu da natação, botou três vezes maior. Uma toalhinha pra se decar a cabeça. É, aquelas toalhinhas de caninha. Gente, mas pra que diabo que ela saiu assim, né? No calor, ele de camisetinha. Por que ela saiu assim, do nada? Não esperava. Ah, outra fofoca. O Kanye agrediu um homem que assediou ela, em Los Angeles. Ai, bafão. Temos imagens no final do vídeo. É porque não é porque ela tá com a transparência ou qualquer coisa que as pessoas têm direito de tocar nela, porque as pessoas confundem isso, né. Independente de como ela estivesse, né. Será que nesse dia eles brigaram e ela falou vou provocar ele, vou pôr uma roupa bem feia. Nesse dia aqui… É, então… Ela tá provocando, então… Nesse dia ela provocou ele. Nesse dia, as outras roupas, eu vejo uma unidade entre elas. Essa não, né. Essa destoa demais. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Um descanso pros peitos, é isso. Aí, ó, aqui eu já começo a ver uma coisa mais… Essa sandália é muito feita. Nossa! É botalha ou sandabota? Essa sandália é muito feita. Foi a que a Virgínia ganhou da sogra, não foi? Ai, sim! Que ela abre e finge que gosta! E essa capa de chuva, meu Deus do céu. É uma sacola assim, aquela sacola de sacolão. É, do sacolão do sacolão! E aquelas cor opaca. E é uma sacola grossa, cheia de poeira, assim. Você vai pôr a fruta dentro. E o macacão horroroso, que é tomara que caia. Feio, feio, feio. É difícil. A gente odeia tomara que caia. Ui, falei, tô leve. Aqui, ela volta pra estética bonecão. É. Mas esse eu acho bonito. Tem uma moda aí, não é tão transparente ou não parece, né. Eu acho que aí, de novo, se ela tivesse com uma calça larga de alfaiataria por cima desse body, ia ficar belíssimo. Mas, gente, esse look me lembra justamente a coleção até daqui mesmo. Do Dois Kings, lembra? A proposta, que são segundas peles, assim, né. Por isso que eu acho que a onda essa tá provocando ele. Então, se você for ver a um pouco. Gente, é ela que provoca ele. Ela que provoca… Hoje eu vou estar pra ser com a Kim Kardashian pra provocar… É ela que tá provocando ele. Mas ele gosta daqui, mãe. Pra ele ter raiva da marca, que a dela faz sucesso, a dele não. Eu acho muito fácil também, ele sair todo encapuzado e colocasse ele, então, uma meia calça. Concordo! Um saltinho! Um saltinho! Por isso que ela tá fazendo o que ela quer, gente. Não é ele que faz, sabe? Esse aqui ela tá coberta. E tem a Norte ali, hein. Ai, Queen. E a Norte não está nem aí. Mas não é meio preocupante pra criança? O quê? Uma mulher que não esconde nada. Com um pai desse, amiga? É? O que é preocupante pra essa criança? A pior coisa já aconteceu, que foi ela nascer desse pai. O menos perigoso é ela, assim. Eu achei que esse look é bem abominável, um homem das negras. Ela tá igual um chubi chapulí. Ela parece um coala também. E de novo, meia calça. É uma meia calça. Só que aí ela botou um casaquinho, né. Quando ela bota casaco, ela bota casaco mesmo. Casaco! Ela sabe o que é casaco. O resto… Olha o chapelão de flocos de volta. Essa camiseta é da marca do Kanye. E ele botou uma promoção, tudo a 20 dólares. É sapato, é camiseta… Gente, ela tá com uma micro calcinha ali, né. Mas ali tem uma proposta de uma foto mais editorial, eu achei. Sim, sim. Então ali eu entendo. Mas ela tá com o tapete do banheiro na cabeça. É. Mas ela tá com o tapete do banheiro na cabeça. E o Ed tá parecendo o logo da NET. Poderia ser uma propaganda também, né, ali. Eu acho que ele fez uma brincadeira com aqueles concursos de… Camiseta molhada. Sim, sim. Mas de novo… Que é bem a vibe dele. É bem a vibe dele. Mas o que mais me preocupa aqui é a calcinha. Que não tampa nem… É uma calcinha bem assim. Bem micro. E nem é confortável, normalmente, né, a calcinha. Mas eu acho que tem essa proposta de ser mais editorial, mais moda… E polêmico. E o shibiu magro, né. Coitada. E o polêmico, polêmico. Olha, olha… Ai, eu achei uma coisa meio alienígena. Aham, meio… Meio boneco de massa dos Power Rangers. E é um maiô com uma calça e um salto de novo. E as crianças acompanhando. Pra onde eles estão indo, né? As crianças saíram de uma churrascaria. É bem corta de churrascaria. Taverna, ó, de tanque. De tanque, ó aí, ó o tanque. Ela é tanque e… A coindou. A coindou. E a filha dele toda fofinha, a Shai Shai. Mas ela tá combinando com ela, hein, ó. É, gostinha. Então ela tá conquistando a madrasta. Eu acho que a Chicago já é uma hate girl. Ela é hate à coisa. Olha esse… Ai, não, amiga. Você tá forçando a barra. Gente, esse eu entendo, gente. Às vezes você tá no transporte aí da vida. Eu ia falar… Você tá no transporte. E aí, você não tem uma almofadinha pra deitar ali na janela, sabe? Você vai… Segurar a almofada e falar que isso é uma roupa, vai se f***, né? E o peito… Eu tenho certeza que o decote fazia embaixo, assim, dos peitos, ó. E aí, só a almofada em cima. E ele é igual um dementador. E ela andou a noite inteira assim com isso? Segurando a almofada. E essa cor triste, amarelo, meleca. Mas deve estar amarrado. A almofada deve estar amarrada aqui. Não sei, porque tem isso aqui, ó, mas eu não sei se ele tá ligado. Às vezes é só um tapa-sexo mesmo, caso a almofada caia, né. Gente, ela tá indo pro leito do ônibus, aquele leito do ônibus. Tá levando o travesseiro, mas ela viaja de leito. Grávida de tapa até minutos antes de colocar o vestido. É! Ai, ele tá recontando… Olha, recontando a história. Olha, parece que ele tá segurando um boneco ali. E aqui, ó, isso é uma campanha da Esquim. Viu? Aí, gente, é óbvio. Tem muita treta embaixo, né. Será que ele não quer fazer… Aqueles que vão já longe também. Ele não quer fazer dela alguém pra uma possível marca dele depois, num estilo assim… Ou ela lançar a marca dela só pra, tipo, bater de frente com a Kim. Pode ser. Mas quem vai querer comprar esse lixo? Eu acho que ele tá fazendo chacota dos produtos da Kim. Pode ser também, pode ser também. O tempo todo ele não superou. Que as pessoas olham isso e entendem isso, gente. Ó, eu, sinceramente, quando eu olhei esses looks, principalmente os cores de pele eu lembrei da coleção da Kim. Eu também, eu também, isso sim. Até a touca, ó, elas usavam! Gente! Isso é horrível. É uma coisa coquete, meio Malibu, né. Eu achei meio Dua Lipa, na era da piscina, maiô, né. Tinha uma Barbie, a bailarina, que ela sempre tinha essa meia. Essa meia, cafuna, cafuna. Essa meia de batizado. De batizado! Que as mães botam nas bebê com batizado. Meia de batizado. Meia de batizado, gente. Exatamente isso. Esse é um dos piores pra mim. Eu gosto desse azul calcinha, né. Então, que eu tô usando. Mas nela, não. Olha esse! Esse ela tá tendo numa boate, gente, numa casa de suíço. Mas olha aqui, o tanto que a saia tá alta. Ó, você vê que ela até tampou aqui também, né, justamente, porque… O celular, né. Ainda bem que o celular é grande. Mas aqui eles foram pra causar, eu acho. É, eu acho. E às vezes… Saindo do Paris 6. É, parece o Paris 6. Acabaram de bater um… Um prato da Francineiro, né. Uma Larissa Manoela e um Camila Loures. O Deolani, que é o baião de dois, né, eu achei que… Será que ela quer um prato no Paris 6? Óbvio! Eu acho que ela é a cara dela, amiga. Todas nós queremos. É, qual seria o seu? O meu seria… Ai, tem que ser mineiro, né. Óbvio. Aí vem… Uma coisa com doce de leite, pão de queijo com doce de leite. Um pão de queijo… Inclusive, o Breno trouxe doce de leite aqui pra gente. É, vai ser um buffet de pão de queijo. Aí vai ter goiabada, vai ter um pesto… Um menu degustação, Breno Moreno. Isso! Gosto, gosto. Qual seria o seu? Ah, eu acho que o meu… Eu gosto muito de hambúrguer, então… Tinha que ser um verde e um rosa. Ah, não tem uns hambúrguer que é verde e rosa? Tem, né. Podia ser uma coisa assim. Um conceito aí, gostei. Você gostou? Você não gostou, né. Ou já que são os dois, uma coisa… Uma sobremesa junto, sabe? Ah… Um sorvete verde e rosa. Sim, sim. Ex-pra… Cara, ela vem num vaso! E ele de legging, de novo, com a camisa da polícia. Uma… Como que chama isso? Doleira. Mas aqui ele tá com uma coladinha também, ó, pra mostrar as pernas. Eu acho que ela tá igual uma camisinha. Eu tô assustada com esse look dela. O que isso quer dizer? Que coisa horrível. Eu acho que ela tá indo um vaso. Tá coberta? Sim. Mas tá ruim ainda, né. É macabro, né? É macabro. Parece que ela tá dentro de um sofazinho de cachorro. Aquele sofazinho assim, sabe? Mas a bota tá bonita, gente? A bota tá bonita. Algo tem que servir, né. A bota, eu gostei. A bota tá chique. Tá linda. Mas esse aqui tá até mais normal, comparado aos outros que são mais polêmicos, mais transparentes. É um fashionista. Eu entendo que tem um avant-garde ali. Mas tá feio, né, a borda aqui do lado do negócio. É, tá meio grosseirão. Faculdade de Moda, segundo semestre. E esse? Ah, mas esse aqui é desfile de moda, gente. Isso eu gostei. Esse é desfile de moda, amigo. Parece o capô de carro. Parece vilã da Sailor Moon, né. Muito! Uma franja da Sandy, sabe, com esses fiapos assim, ó. É, que é a franja que é três fios. O penteado da coreaninha. Esse eu achei mais fashionista. Lady Gaga… Esse é um fashion look, né. Um papel amassado no fundo. Tá com uma make… Gente, ela entrega muito. Então eu achei ela muito queen, eu amei. Eu acho que… Ela é uma subcelebridade em ascensão. Pra julgar mais, a gente teria que ter visto mais dela antigos. Antes. Mas, gente, você vê que é muito diferente ela antes. Por um look só também. É, você já vê que era uma outra popota. Pode ser que tenha essa intenção de provocar, assim. Porque ela mudou muito. Mas antes tinha um cabelão, tinha uma pose. Agora eles só andam e tiram a foto. Meu Deus! Essa, ela tava revelando tudo. Meu Deus do céu! Eu não consegui ler o que tá escrito. Ah, tá sem calcinha, será? Quê, e chega de fiapo de gato. Quem tem gato sabe, né, que solta os pênis… É fiapo desse… Do casaco, né. O que ela tá usando? Nossa, estranha, estranha. Qual que é a intenção? Parece que tem uma cabeça. Parece que tem uma cabeça de bicho, é isso que eu falava. Acho que é um look que ela tava num rolê à noite também, gente. Uma história de uma balada… Eu acho que o que deixa mais estranho é que ela sempre tá sem maquiagem. Tipo, estranha de cara lavada. Parece que ela acordou e foi. É porque o look é tão over e a cara lavada, né. Mas eu acho que é uma opção dessa nova estética dela mesmo. Você vê que nenhum dos outros ela tava com make também. Ah, isso eu achei bem… ok, comparado aos outros. É que aqui nem tem tanta roupa pra gente jogar, né. É uma mini saída, entendeu? É pouca roupa. Então não tem muito o que a gente dizer aqui. É literalmente beira-curso. É um binicão. É bem na beirinha. É um biquinão. E esse? É polêmico também. Não tá parecendo o molde do The Sims? Parece. Travadas, tá? É uma pose que você não… Ah, eu vou tirar outra foto, né, gente. Porque ficou esquisito, né. Mas parece que eles querem estar estranhos, né. E é um banheiro bonito. É lindo, uma árvore, né. Olha ali, ó, o papel higiênico. Meu caralho! Nossa, aqui ela tá muito a cara da Kim. Gente, ela acuendou a buceta. Ela conseguiu acuendou, ela puxou a buceta pra trás. E pra cima, né. Pode falar essas coisas no seu canal. A gente bota um pico. Ela acuendou a pliquita pra trás, gente. Mas gostei dos saltinhos dali atrás, na paredinha. Prova de roupa, né. Ela tinha a parede mofada, agora é a parede quando você acaba de passar o gesso, que tá meio molhado ainda, ó. As marcas de suor que tava dormindo aqui, ó. Olha esse! Ah, esse é só um pano. Ih, tinha uma cruz no rabo. Esse é só um pano. Ahn… É um do um. Uma fronha. Viniu o adesivo. Final de semana, você tá em casa, você anda pelada. É, prático. Vai dar napo. Você vai comer alguma coisa, só isso aqui já salva, entendeu? Pra que será que foi isso aí? Isso foi pra quê? Você sabe, tipo… Não quero saber. Porque é importante a gente saber, né. É satânico. A cruz invertida. No cu aí. Aham. Uh! A cruz passava por baixo, a parte maior… E aguentava a brinquita. E aguentava. É a globeleza. E isso? Ai, isso tá bem feio. Isso tá igual que é uma bozinha. A combinação da… É uma meia ou uma bota, isso? É uma meia. Ah, a Andressa Ourá, que já usou bem parecida com esse. É, diva. Me lembrou aquela mãe do bife infantil também. A mãe icônica. Isso. Que mostra que Kanye West está de olho no Brasil. Todas as celebridades estão de olho no Brasil, né. É, o Brasil rende likes, né, seguidores. Então, tudo isso que a gente tá vendo aqui delas, lá nos anos 2000 as Mulheres Frutas já usavam, entendeu? Gente, ela é uma celebridade… São os looks das famosas da Fazenda. Sabe o que o Kanye devia fazer? Um concurso, a nova musa do Apocalipse. Ele pegava, tipo assim, só a Andressa Ouráqui… Uma nova esposa para a Kanye. E todas vão assim, sabe? Não tinha o do Supla? Todas vão assim. Teve do Supla, teve, sim. Ah, essa é aquela chateada, né. A pijaminha, a pijaminha, né, gente. Ela tá chateada. Ela tá sempre assustada. Parece que é uma boneca saindo aqui da bolsa. Parece mesmo. Isso é look de fazer a mão. Fazer a mão do pé… Parece que ela vestiu a meia ao contrário. E colocou em cima, como blusa. Nossa, esse tá meio estranho. É, dá pra fazer isso, né. Tem gente que faz isso, corta a parte ali. E tem uma costura aqui no meio que parece que é o meio do… Sabe aquela costura da bunda, assim, da meia? Mas esse assim, de pijaminha. É. Pijaminha. Ela tá freshezinha, freshezinha. Às vezes você vai na padaria de pijaminha, né. Ai, chique, a meia batista. A meia de batismo, gente. Lacinho… Esse é o que eu mais gosto. Eu gosto da blusa, eu gosto da blusa. Mais vagininha. Acho lolita, lolita. Mais lolie, é. Mais lolie, vômito. Pra terminar, a gente tem um grão de esperança nesse guarda-roupa. Porque roupa parece que tem, ela só não usa. Isso foi depois que o Kanye deu uma porrada no homem que assediou ela. Aaaah! E aí, ele saiu de luta invertido. Gente, eu gostei muito do chinelo. Bonito, bonito. Bonito o salto. E eu gostei da roupa também, achei ela bela. É a roupa mais bonita que a gente viu hoje aqui dela. Essa tá muito legal. Tá meio Nosso Lar, eu achei. É, alguma coisa meio… Fazendo uma passagem. Uma trajetória. É, ela tá fazendo uma passagem. E elas são as pessoas que esperam a gente. Ela é o índice evoluído que vai esperar… Exato, exato. Elas vão te encontrar assim, Breno, lá. Ai, então eu vou pro céu. Ai, entendi. É, lá em cima ou lá embaixo, né. Ai, que horror! Mas vou chegar de Lucão, a gente… Ah, não. Importante, independente. Gostei, ó, pra você ver. Aham, eu gosto de terminar lá em cima, entendeu? A gente vai lá no fundo do poço e termina lá no alto. Tá sobrando sandália ali? Tá sobrando uma sandália. Mas a gente viu, é melhor sobrar. Exatamente. É, é. Tem uns dois dedos de sandália aí, né. Mas eu espero que elas, caso realmente ele mande no look dela ou opine muito, que uma hora ela tipo não, não preciso mais de você. Que nem aconteceu com o Joaquim. Se você for ver isso, de vez em quando aconteceu aqui aquele look de sorvete de flocos. Foi o dia que ela falou, foda-se, eu vou pôr o que eu quero. Ele não gosta daquele look, gente. Ele olha aquele e não… Será que ele não colocou aquele? Eu sinto que ele gosta de uma coisa mais assim. Mais balenciaga, né. Esse eu gosto que o colete é da altura do macacão. E aí formou um negócio, uma combinação bonita. Bloco, bloco, assim. Tem uma sobreposição, um volume ali. E acho bonito a perna de fora, quando tem um volume em cima e a perna de fora. Você acha muito bonito. Eu gostei desse look dela. Até ele tá bom. Tá, parece bom. E de novo, a cara da Kim Kardashian. E de sapato! Então, pra você ver a minha… É uma história de redenção, né. A jornada do herói. Ai, que bonito. E só pra você ter atenção nesse homem. Ninguém liga. Amigo, toda vez que eu abro o Twitter… Eu não sei se é porque o meu algoritmo também já liga. Eu acho que é. É, talvez seja. Mas sabe por quê? Na pandemia, ele surtou lá no Instagram. Aí eu fiz só sete vídeos. E aí eu acompanhava cada print que ele tirava. Mas eu adoro falar de gente que ninguém se importa também. É bom, né? Eu acho que falar alguns… Mas o Kanye West, por mais que… Mas é o Kanye. Ele tem uma fã, mas ele tem uma fã. Tá aparecendo por polêmicas ruins? Sim, mas é assunto, né. Não importa o motivo, o que importa é aparecer pra eles. No final das contas, a gente tem que fazer views, né? É, a gente precisa alimentar o nosso público. E a Bianca também precisa alimentar o público dela. Poxa, vaquinha, pra Bianca continuar usando roupas. Eu amei a Bia. Eu gostei muito dela. Eu acho que ela tem futuro. Ela tem uma personalidade diferenciada. Eu acho que ela é a Bibi, perigosa. Só que a Bibi é em perigo, porque ela tá com o Kanye. Que já não é muito bom das ideias, entendeu? E assim, terminando o vídeo. Gostaram? Ah, eu amei a Queen! Gostei da história dela. Eu acho… Não, eu acho, gente, que é daqui… Pra cima. Quando tiver mais desdobramentos, amigo, chama a gente de volta. Pode deixar. Agora também nós ficaremos de olho na Bibi junto com o Breno. Gente, muito obrigada pela companhia. Obrigada, amigos. Eu amei, grava-se. Foi muito legal. Ai, Biko, a gente que agradece. E tem vídeo lá no canal dos meninos também. Sim, a gente analisou desfiles de moda bizarros, gente. Ficou muito legal. Um beijo, neném.